Sadhguru, então, sempre que eu falo com as pessoas ao meu redor sobre o projeto Calvary Calling e, se sabe, tento conscientizá-las de alguma forma sobre isso, então, eu digo a elas que o foco está nos agricultores que precisam plantar árvores nas fazendas, então elas sempre perguntam por que o foco está apenas nos agricultores que querem plantar as árvores. Porque eles têm a terra. O que essas pessoas querem plantar sobre suas cabeças ou o quê? Então, elas perguntam, se eu plantar uma árvore na minha casa, isso não ajudará o rio Calvary? Terá o mesmo impacto? Ajudará, mas quantos hectares de terra você tem? No seu apartamento, você vai colocar uma na sua varanda. É verdade, isso não vai ajudar mesmo. Veja, neste momento, existem estudos suficientes em terras que se assemelham que mostram claramente que, se você plantar 10 mil árvores em terras congruentes, isso é importante. Uma árvore aqui, outra ali, outra colá, isso não ajudará. Precisa ser em terreno congruente. Isso é o que eu disse, porque eu sempre fui atraído pela floresta, é porque se eu fechasse os olhos e me sentasse, um boom estava acontecendo. Vida, simplesmente energia de vida. Hoje, existem muitos estudos científicos. Quando eu disse isso, você sabe, o problema é que a cor da minha pele não é boa. Não, eu sou feito de chocolate, isso é um assunto diferente. Mas no mundo, a cor da minha pele não é boa. Se eu disser uma coisa, eles vão dizer, tudo isso é besteira do que ele está falando. Agora, isso está vindo do ocidente. Agora, os cientistas ocidentais estão dizendo que as árvores são como grandes famílias. Elas estão todas conectadas, elas nutrem umas às outras, a comunicação entre elas. Muita coisa está acontecendo ali. Eles notaram impulsos elétricos. A melhor parte está nas raízes das árvores. Que os impulsos elétricos estão indo na proporção de 1,9 centímetros por segundo. Esse é o impulso elétrico mais lento já encontrado. Isso é fantástico demais. Porque se você puder diminuir o impulso elétrico, existem muitas coisas que você poderá fazer na área da saúde, nas ciências nucleares, em uma variedade de coisas. Você poderá fazer tanto, na ciência da computação, você poderá fazer coisas fantásticas, se você puder diminuir o impulso elétrico. Mas as plantas já dominaram isso. Elas estão se movendo a 1,9 centímetros por segundo. Em todos os lugares a eletricidade está passando muito rápido. É por isso que você não pode armazená-la. É por isso que a tecnologia de baterias realmente não decola. Porque o impulso elétrico não pode ser controlado por velocidade. Mas as plantas estão fazendo isso há muito tempo. Por milhões de anos elas têm a tecnologia. Então, agora eles estão medindo todas essas coisas. E estão dizendo que algo fantástico está acontecendo. Que em cada floresta de uma região, existe uma árvore mãe. E ela está cuidando de todas as outras que estão lá. E está alimentando-as, emitindo impulsos, distribuindo informação. Todo tipo de coisa. Mesmo as árvores que foram cortadas, todas as outras árvores estão nutrindo aquela árvore. Eles descobriram todas essas coisas agora. E agora eles estão dizendo todos os tipos de coisas. Quando nós dissemos isso, era estúpido. Porque, você sabe, eles não entendem o valor de ser achocolatado. Então, essas coisas estão vindo à tona agora. Portanto, o que precisamos entender é que as árvores devem estar em terras congruentes. Uma árvore, uma árvore, uma árvore. Ainda sem ajuda, mas não é o melhor. É preciso criar um ecossistema e zunir assim. Você ouve tudo isso? Não apenas os insetos. Simplesmente zunir dessa forma, com vida. É preciso zunir assim se o planeta tiver que se regenerar de forma gigantesca. Se o solo tiver que se regenerar, ele precisará zunir assim com vida. E isso não acontecerá se você plantar um coqueiro na sua casa. Eu espero que isso encontre terreno na sua cabeça. Ah, a iluminação poderia acontecer. Obrigado. 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 Amém.